Chegou lá nos 22, 23, pode jogar a terceira. Apareceu o shift, jogou a marcha. Passando do ladinho, pega a seta e devolve a seta de volta. Aí sempre essa seta tem que ser a seta pra ir e a seta de volta, entendeu? Um exemplo, eu dei a seta só pra ir e na volta, não dei de volta. Aí vai perder... Além de tu dar a seta de volta, tu tem que olhar ainda no retrovisor aqui, pra esse lado. Só pra fazer aquele procedimento que tu tá ligado, né? Tipo assim, digamos, mesmo que não tivesse um exemplo, mas eu olhei pra olhei, eu vi que não vem nada. Eu preciso olhar pra cá também? Precisa. Porque na prova eles vão cobrar, entendeu? Porque na verdade o Detran, ele não te avalia como se tu estivesse dirigindo aqui, nesse percurso do mangueirão. O que que ele te avalia? A forma correta de se dirigir. Então se fosse na rua, tu teria que olhar pra cá, porque já tinha um motoqueiro do teu lado aqui. Tu entendeu? Então é mais ou menos isso. É a forma correta de se dirigir, né? Aí aqui, conversão à direita, porque tá o obstáculo lá, ó. Aí vai freando, aí tu faz a redução pra segunda. Precisa reduzir com antecedência. Tá largando devagar o pé na embreagem. Aí não acelera. Vai só com a velocidade do carro. Girando. Gira mais. É que eu posso manter o pé no freio, né? Pode. Aí só não, o certo é não manter o pé na embreagem, porque teu carro tá andando em movimento. Abri mais lá a curva, pra sair do buraco. Aqui um exemplo. Vira mais. Ah, eu vou deixar o meu pé na embreagem, porque pra deixar lá pra qualquer coisa, não pode. Porque o sistema, ele pega o pé na embreagem. O carro tá andando em movimento. O único momento que é permitido o pé na embreagem é na minha saída, quando eu tô saindo com o carro devagarzinho, e quando eu tô na baliza. Mas em outro momento que eu esteja dirigindo, meu pé tem que ficar livre da embreagem. Acelera mais um pouco. Desenvolve a terceira. E senta de volta. Aí, desliga e já permanece colado com a linha. Isso, que é pra te salvar desses buracos aí. Que aqui tu não ultrapassou. Tu só tá passando um pouquinho só. Aí não vai cobrar o sinalização. Aí esse aí tu joga pra passar no meio. Aí já olha no retrovisor. Um exemplo. Se tivesse o motor querido do teu lado, de repente não ia dar pra te puxar. Tu passava dentro do buraco. Não ia ter outra alternativa. Aí vamos fazer a conversão à direita. Sinaliza. Aí bem aí tu vai fazer o processo pra reduzir. Pra entrar aí. É que tu vem só na aceleração do veículo. Se é um pé na embreagem, só com a velocidade dele. Virou. Pode alinhar. Deixa ele seguir direto aí. Na reta.